Olá galera, aqui quem fala é a Dama. Aqui quem fala é a Gabi. Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Henderson Nunes. Mas antes do vídeo, galera, ativa o sininho, se inscreve no canal para a gente crescer um pouco mais a nossa comunidade, entendeu? Galerinha, a nossa família, vamos aproveitar e fazer ela crescer, expandir, belezinha? Compartilhe o vídeo com seus amigos, mostra para seus avós, para seus tios, para toda a sua família, para ajudar a gente no nosso canal. E aí a gente vai crescendo a nossa família, fechou? Bora para o vídeo? Vamos lá. Tô morto, é? Não, tá morto nada. Como é que você se sente? Morto. Por quê? Por causa desses testes aí, né? Da vida, você vai cansando. E por que que você acha isso? Da onde você acha que vem isso? Eu acho não, eu tenho a certeza. É a minha vida mesmo. Esse negócio de aprender lições, aprendizagem, isso é para você ficar mais forte. Mais forte, eu vou virar o quê? Um vingador. Você acha que isso vem dos seus seguidores, é? Tá vendo? Já vai levar para os seguidores, já vai levar para o negócio da fama. É isso aí que me deixa desconexo da realidade. Eu fico fora da realidade porque parece que eu sou um monte de gente, só que eu não sou um monte de gente. Tá legal que um monte de gente me vê, mas eu sou só eu só. Eu não sou várias pessoas. Então é a fama, é a fama que te futuca. Ai, doutor, eu queria nem rir, ó. Futuca, a fama me futuca. Todo dia futuca um pouquinho. Mas a fama por si só é bom, é legal, é bacana você ser conhecido, você também tem muito amor, né? Você ganha capinha de celular. Às vezes nem é do modelo do seu celular que você ganha. Às vezes eu acho que a pessoa que dá, ela está sabendo que não é o modelo do seu celular para você não usar. Você ganha carregador de celular, eles acendem, né? Na ponta. Os falsetinhas, sabe? Eles acendem, na hora que a gente bota eles acendem. Eu acho tão legal aquilo. Mas é uma semana só, mas aí a gente ganha. Você conhece as pessoas, também, né? Eu conheci o Mano Brau. Sim. Mano Brau chama Pedro Paulo, nem sabia. Tem noção? Isso são informações que a fama me trouxe. Às vezes você ganha também coisa que é complicada, ganha. Eu já ganhei. Em Rondônia eu ganhei uma melancia. Melancia com meu rosto. E eu não era nem famoso ainda, que era o que deixava as coisas estranhas, para falar a verdade. O povo olhava para mim e falava, meu Deus, quem é este rapaz com tanto amor próprio que sai por aí com o seu rosto cravado em uma melancia? Em Rondônia. Tive que trazer de Rondônia a melancia com meu rosto. E as pessoas julgam, viu? As pessoas, elas julgam alguém que anda por aí com uma melancia com o seu rosto. Na própria melancia, elas julgam sim. Pizza. Pizza é uma coisa que é... Porra, eu vim conhecer pizza, eu tinha 16 anos, doutor. Isso é uma coisa longe, 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 longe de todo mundo. Eu é só no arroba. Eu dou um arroba, pizza. É, o que te incomoda é esse tanto de gente, né? Porque, na realidade, a sua opinião não é só a sua opinião. Ela sempre tem que ser pensando num bem maior. Concorda? Sempre para um bem maior de todo o coletivo. E eu... Diz uma coisa, se você não fosse famoso... Se não fosse, você ia trabalhar com o quê? E famoso é trabalhar onde, doutor? Ué, isso aí é que confunde também. As pessoas, no imaginário popular, botaram que o famoso é um trabalho. Famoso é trabalho. Não é trabalho. A pessoa ser famosa é só que tem mais gente que olha pra ela. Trabalho é o cara que cata lixo. É o cara que é pedreiro. É o cara que é ator. Isso aí é trabalho. Falando em famoso, você vê que as agências agora não chamam os atores que não têm seguidores. Tem que ter seguidor. Não importa a qualidade, não importa se é bom o ator, justamente. Não interessa pra eles. Eles querem aqueles que têm seguidores. Isso é verdade, mas eu não quero nessa aí não, viu, doutor? Eu sei. Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu sei que você entendeu. Entendeu, mas não respondeu. Se você não fosse ator, você ia trabalhar com o quê? Biólogo. Biólogo? Sério? Nada a ver com você. Nada. Com suas gaiatices. Sei lá, pra mudar as coisas, doutor. A gente vem pra mudar. Quem chega até aqui tem que mudar as coisas. Eu sou doido pra mudar. Nos bichos novos. Eu acho que é o pensamento, talvez, por trás da pessoa que faz ela ser boa na profissão. Sei lá qual é a profissão. Eu olho aqui. Elefante. O nome desse animal é elefante. Mas o biólogo, quando ele encontra a espécie nova, ele pode nomear a espécie. Eu ia colocar o nome de gente. Pra mudar as coisas. Pra mudar notícia no Jornal Nacional. Quando eu apareci dizendo assim, o Ibama acaba de apreender um caminhão carregado de Andréas. É um zero, ela, né? No caminhão também foram encontrados dois filhotes da raça Enzo. Quatro casais de Maurício e dois filhotes de Rebeca. Olha, aqui tem cara de neio. Não dá não vontade de criar um casalzinho de Rosângela? Mas não pode, que é tráfico animal. O Nitorrico poderia chamar em matéria também. Mas você não é fácil, não. Não era um elefante aqui? E vem cá, e por que você não fala com gente? Gente de verdade? Pra quê? Pra quê? Pra falar de novo? Negócio de propósito de novo? Pra falar de novo que eu tenho que aprender alguma coisa? Pra fazer um ensinamento, um negócio? Pra cima de mim? De novo aqui? Tu? Pra cima de mim? Para. Hum, por isso que você vem pra cá então, né? Pro lado da criatividade, o lado bom da criatividade, né? Pra fazer qualquer coisa na cabeça. Dá pra colocar outra voz aqui agora, se você quiser. É a coisa mais fácil que tem. É só imaginar. Só coisa boa. O lado bom sei qual é o lado bom. O lado bom que eu imaginava o meu filho subindo no palco comigo em Manaus. Esse é o lado bom de imaginar. É muito bom. O único lado bom que tem é esse. Hum, entendi. Então tudo intensifica, né? Tô ligado. Mas você tem cara de quem gosta, né? Pra falar a verdade, de ter esse sistema imaginativo. É bom? Ou não é? É. E você consegue sentir, assim, todo o ambiente? O cheiro? Os sons? Tudo? O frio? A brisa? Tudo? Até fica mais fresco. Mesmo eu de roupão? Por conta... Das árvores aqui atrás. Digamos que você abra os olhos. Não, aí passa, né? Porque também não sou o Cris Angel. É só da minha cabeça. É de mim mesmo. Abriu. Passou. E a punheta? Ajuda? Sua questão imaginativa? Tá vendo? Ela vai levar pros assuntos red de punheta. Red de novo. Isso aí, nós resolvemos em 2015. Já fizemos piada disso aí. Piada red de rola, de punheta, dessas coisas. Larga isso aí. Já fizemos outro show melhor. Entendi. Netflix, outro show mais cabeça. O próximo tem que ser mais cabeça ainda, mano. Larga mais esses assuntos. Você pensa que eu sei, rapaz. Ajuda ou não ajuda? Fala pra mim. Macho, tem dia que eu tô tão triste que eu não lembro nem que eu tenho rola, mano. Tem dia que parece assim, aqueles balões de festa de aniversário do outro dia, sabe? De manhã, 11 horas da manhã, na beira da piscina. Um balão ré seco. Tu quer estourar? Bota o pé em cima, ele infa pros lados, não explode. Gasta pra nada, mano. Rapaz, eu tenho um laudo aqui pra você. Você tá precisando de plateia, cara. Exato. Aí você falou uma verdade. Eu preciso de plateia. Mas como é que tem plateia? Plateia morre duas mil plateias todo dia. Como é que pode ter plateia? Só dá indignação. Eu sei que também essa partezinha imaginativa aí tem uma consequência, né? Tem. Às vezes eu sinto o cheiro do fundo do poço. E assim, o tempo todo, aí não dá, né? Não tem que ir vivo desse jeito. Tem dia que minha cabeça fica só rolando um eco, assim, sabe? Tem quando você pega um refrão de uma música e passa o dia todinho que você não consegue mais? Tem um dia desse que eu fiquei com aquela música na minha cabeça. Na piscina, limpinho no bumbum. Pá, 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 pá. Toda hora, toda hora. Foi uns três dias assim. Eu tava me esquecendo. Na piscina, limpinho no bumbum. Pá, 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 pá. E eu duvido tu depois desse vídeo ficar com isso na cabeça. Na piscina, limpinho no bumbum. Pá, 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 pá. Na piscina, limpinho no bumbum. Isso entra, meu filho. Tu é doido. Preenche o espaço na cabeça. Que é bom que você não pense em merda. É, cara, mas não é bom você ficar guardando essas coisas pra você, não. Isso faz mal. Guardar o quê, seu merdinha? Ó o palavreado, rapaz. Ô, doutor, perdão. Eu não sabia que era o senhor, não. Foi mal. Assim que você me vê na sua cabeça, é? Assim como? Dessa forma. Sei lá, eu acho que psiquiatra tem essa cara de quem já ouviu toda a história no mundo. Já ouviu de tudo. Se eu contar com o senhor que eu converso com quatro elefantes, cinco girafas antes de dormir, você vai perguntar qual é o nome dos elefantes, qual é o nome das girafas. Você não vai me... Entendeu? Você tem essa cara. Mas é sempre assim, né? Assim como, doutor? Branco. É meio automático, né? Ixi, o pior que foi. Mas não foi com intenção, não. Foi... Sei lá, é até estranho pensar. Configura alguma coisa? O que você acha? Eu sei que tem o que dizer. O que é que você acha? Me ajuda aí, me dá um help? O que é que eu acho? Como é que eu vou achar, meu amigo, alguma coisa, se eu sou a sua cabeça? Você precisa se informar, me informar os seus, que é assim que você vai poder ajudar a fazer o mundo melhor. Você precisa colorir seus pensamentos. E aí? É complicado. Tem que ser na matriz, tem que... Na minha cabeça, tu era loiro. Fui no cabelo dele. Tá mais harmonizado? Fui no esteticista. Você vai ficar nessa, minha mãe. Já tá aqui, tem que brincar, né? Buguezinha, buguezinha, buguezinha. Por que que sempre tem um cachorro nos meus pensamentos, hein? Bom... Você precisa tomar seu remédio. E se eu me viciar, doutor? O perigo é eu me viciar. A ferida está aberta. Você precisa do remédio até ela fechar. Senão... Você vai me parar aqui. De novo. Seja sincero comigo, doutor. Fala a verdade. Eu morri. Eu morri? Não. Você não ganhou, não. Estou na sala, né? Sim. Ixi. Para que é uma porta desse tamanho? Ignorance. Dormir, que eu ganho mais. Caramba. Entendeu? Tudo isso era ele falando com ele mesmo. Tipo, parado, pensando lá na frente da porta da sala. Não sei o que me deu, o que me deu um aperto no coração foi na hora que ele falou do filho dele. É, mas é assim mesmo, como a gente se sente, às vezes a gente passa por coisas, a gente para e começa a pensar da vida da gente, começa a falar com a gente mesmo, né? O que é isso? O que acontece? É, mas não tem o que falar, né? Ele é muito bom em tudo que ele faz. Os vídeos dele são top, as músicas dele. É verdade. O cara é sensacional. Então, não tem o que falar, galera. Então, é isso aí. Vocês comentem o que vocês acharam do vídeo. Você tem alguma coisa para falar? Não, eu estou pensativo. Porque o vídeo dele, sei lá, é muito... É uma pegada que prende você. Deixa a gente até emocionada, né? Porque eu sou mãe, a gente sabe como que é. A gente tem um filho e não é fácil. E não só isso, né? Que muitas das pessoas querem a amizade dele pelo que ele tem, pelo que ele possui, não pelo que ele é, né? É isso mesmo. E sempre as mesmas palavras. Você viu o que ele comentou? Para cima de mim, doutor, para as pessoas falarem que isso é para a gente ficar forte, entendeu? E tal, mas... Ninguém sabe o que você está passando, né? Na verdade, na pele da pessoa. Muitas pessoas dão palavras de conforto, mas nunca sabem o que a pessoa está passando. Quero que é verdade. Nossa, galera. Fiquei até meio que... Não dá para vocês verem, né? Me arrepiou esse vídeo. Então, galerinha, a gente comeu emotivo com o vídeo. Vocês falam o que vocês achou. Comente, deixe um like. E não se esqueça de inscrever no canal. Ajudar a gente aí, galera, a aumentar a família. Belezinha? Galera, obrigado por quem chegou até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.